Dom Dio Odilo, que é cardeal da Sé, que dá uma palavra com o povo, vamos receber ele, aplaudindo a Jesus. Bom dia a todos. Bom dia aos pobres. Hoje é o dia mundial dos pobres. Eu vim aqui para saudar vocês. Saudar também vocês que estão falando, rezando, estão fazendo música. Tudo isso vai bem. Nós acabamos de celebrar a missa da Catedral de São Paulo, se sabiam, né? Essa catedral, a Igreja Catedral da Arquidiocese de São Paulo, nós tínhamos a celebração da Eucaristia agora. Acabamos agora. Estava difícil de celebrar. Tinha muito barulho. Tinha muito barulho. Olha, eu, no que depender de mim, pastor, não vai ter nenhum grupo católico, evento católico, na frente de igreja evangélica, durante a oração, durante o culto, fazendo barulho. Não vai ter, não. No que depender de mim, não vai ter, não. Aqui é a nossa Igreja Catedral de São Paulo, por favor. Estava difícil de celebrar a Eucaristia. Que pena. Que pena. Bom domingo para todos vocês. Que Deus ajude. Maravilha. E nós também não vamos lá pegar, falar nada. Maravilha. Maravilha.